Há alguns meses, as amigas Lidy, Mari e Grazi não se encontram mais em restaurantes como era de costume, mas sim cada uma da sua casa, por chamada de vídeo. E se tem uma coisa que não pode faltar, é o brinde. Brinde. É como se fosse o happy hour, se a gente não sai para o happy hour, a gente toma vinho na frente do computador, é isso. E isso nos ajudou muito, nos fortaleceu nesse início e o vinho, ele foi um integrante disso, foi parte. Desde o início da pandemia, as pessoas estão bebendo mais em casa e tem muita gente aproveitando também para conhecer melhor os produtos. O que para mim mudou foi o jeito de consumir, assim, prestar mais atenção, aprender mais também com a Mari também. E várias dicas, que nem a Grazi falou, assim, aprender a degustar mais o vinho. Então mudou mais a minha experiência, não foi só, ah, eu gosto de caber nesse salvinho, eu gosto dessa marca e ficar sempre no mesmo. Me ajudou mais a diversificar e a conhecer mais. As mudanças de hábitos têm se refletido em bons resultados para o setor. O mês de julho foi campeão de vendas. Foi responsável por cerca de 26% de todo o vinho fino nacional vendido este ano, o que corresponde a 14 milhões e 600 mil litros, segundo a União Brasileira de Vitivinicultura. Junto com os supermercados, o e-commerce tem crescido na preferência dos consumidores para a compra da bebida. Nesta vinícola, houve um salto nas vendas online em relação a 2019. Nosso crescimento dentro desse canal, ele passou dos 100% nesse período aí que a gente contempla de abril até o final agora de agosto. Então, assim, existe uma mudança de compra do consumidor buscando essas alternativas que ele possa adquirir um produto nosso, do vinho, em diferentes canais. É um momento de oportunidades para o produto nacional. A oscilação cambial e o fechamento de fronteiras têm permitido alcançar novos consumidores. A gente percebe, assim, que o aumento que o produto nacional teve comparado com o produto importado não foi tão expressivo. Isso acarretou, há um aumento do consumo nacional, foi propiciado ao consumidor conhecer o produto melhor nacional, né? Então, assim, as vendas de produto nacional estão crescendo, do espumante nacional, do suco de uva, devido a essas questões aí. Mesmo assim, quem aprecia um bom vinho aguarda o momento em que o produto daqui fique mais barato. Eles têm dificuldade de competir com os vinhos importados. Isso é muito ruim para nós aqui, né? Porque nós fabricamos, temos muito bons ali na serra. Quando a gente foi fazer, né, uma viagem ali para conhecer as vinícolas, e nós experimentamos e compramos vários vinhos, assim, todos são muito bons.